Música Nós estamos iniciando, irmãos e irmãs, o nosso momento com Maria e ofereço a vocês que nos acompanhem a minha bênção e orações. E nós iniciamos pedindo a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi Senhor em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de vosso Filho, cheguemos também por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós estamos encerrando o mês de maio e celebrando a visitação de Nossa Senhora. Como Isabel, nós reconhecemos também a Maria, a pessoa em que Deus revelou o seu poder e a sua generosidade. Ele escolheu Maria entre todas as mulheres da terra para uma tarefa singular, porque viu nela virtudes, mas também derramou sobre ela a sua bênção e as suas graças. Senhor, dai saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. Abençoai a água criatura vossa. Que ela seja sinal da vossa presença. Saúde para o corpo e para a alma. Abençoai, Senhor, as famílias, as casas e objetos de piedade. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Abençoai, Senhor, as famílias, 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 as famíli